Promover o intercâmbio de conhecimentos visando a formação e especialização de servidores públicos. Esses são apenas alguns dos objetivos do protocolo de intenções assinado entre o STJ e a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Nós vamos trocar ações de capacitação, tanto presenciais quanto à distância. Nós vamos também fazer uso da infraestrutura que eles têm lá, principalmente a de salas de aula, a laboratória de inovação ou de informática, né? E troca de instrutores também, cursos à distância que nós desenvolvemos ou que eles tenham desenvolvido. Então, é assim, a ideia é ampliar o número de oportunidades para os servidores do tribunal se capacitarem, né? O documento foi assinado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, pelo ministro do Planejamento, Esteves Colnago, e pela presidente da Escola de Administração Pública, Aline Soares. O presidente da corte ressaltou a importância que a educação tem para a melhoria da justiça. Para o presidente do STJ, investir em qualificação é aperfeiçoar o que temos de melhor, nosso material humano. Pensando no aprimoramento, na formação de grandes profissionais, profissionais que têm a responsabilidade de garantir o futuro de uma justiça que precisa ser moderna, ágil e comprometida com o jurisdicionado. E só temos uma justiça moderna e ágil se tivermos uma boa administração. E boa administração requer formação. E é pensando nisso que nós topamos, acolhemos a ideia de investir numa escola de formação.